Fala paisada, como é que vocês estão? Eu estou suave, tranquilo! Tá bom gente, eu assisti o outro mais incrível vídeo pra vocês, mas vocês viram maravilhoso! Opa cara, eu vim aqui, ou você me deixou vindo aqui? Na vida, ok! Que lindo dia! Bom dia! Tem um barril ali! Vou pular dentro do barril, você vira? 3, 2, 1... Você viu cara? Eu vi! Pelo pra você, meu irmão! E aí André? Não, sai! 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 Por que cara? Sai! Não! Deixa os olhos fora de mim! Por que? Tá tudo bom! Eu vi que toque! Por favor, Matheus! Tem o que? Ô André, não tem nada na minha mão! Não, olha aqui ó! Sai! Eu tô vendo você na janela! Vida mãe! Ela pisou ainda! Que louco! Eu tava vendo que você saiu pra trás! Tá achando que eu sou bobo? Eu tenho que parar de pular nessa porta! Agora eu tenho que lavar a mão! Oh my God! Fiquei interessante né cara? Deixa eu abaixar o vídeo um pouquinho pra eu dar pra galera ver! Interessante! Entendi! Olha isso! Qual é a ideia? Eu tenho sempre entretenimento por vídeo! É entretenimento por vídeo! Olha lá! Você tá reclamando até agora! Do negócio! Mas você já viu isso aqui? Jacaré na água! Jacaré no mar! E isso aqui na porta do seu quarto? Não! A Natália mostrou essas fotos pra ele já! Eu achei que ele ia ter a agonia dessas fotos! Ok! A gente vai mandar uma aí que ele vai ter na tesão! Eu sabia que você mandou pra ele! Eu só quero jogar em paz! Você tá jogando! André! Olha ali! Eu já vi uma lacra aí! Ah! Ah! Olha aqui na sua perna! O que a gente consegue levantar com isso aí? Será que se a gente encher um monte e eu pular na cama elástica rola? Como assim? Eu vou pegar os balões, vou amarrar em mim assim e pular na cama elástica! Vamos tentar! Vamos encher o máximo de balão que a gente consegue! A gente tá usando todo o gás que existe dentro dessa coisa aqui ó! É, tá acabando! Qualquer momento isso aqui pode... Bah! Bom! Ai gente! Hoje é um belo dia! Bora fazer grandes experiências! Consegue encher pelo menos mais um! Vamos tentar fazer algo! Eu vou tentar sentar aqui ó! Nice! Poxa! Não foi não cara! Grudou no chão, por isso que não levantou! Ah claro! O que que a gente consegue flutuar com isso aqui gente? Seu cordão de ouro! Meu cordão! Vem pra você ver! Eu vou flutuar essa porque é seu celular! É pesado! Pode tentar! Embolei tudo! Tá tudo embolado agora! Tem um celular aqui ó! Celular nem... Não tem nem graça! Agora se a gente pegar esses dois aqui e colocar ali, a flecha vai embora! Uh! Uh! Eu fui embora! Quê? Ah! Tem um ali! Eu sabia que um tinha fugido! Bem escondidinho lá, sem vergonha! Eu irei! Tentar dar um mortal com os balões! Mais um! Ah não! Será que chave flutua? Vamos colocar aquilo lá do André! Pai, será que flutua essa chave? Não faz isso! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Tá rodado? Tá! Tá rodado? Tá demorando! É isso aí! É isso aí! Ó! Vamos fazer o teste! Uh! Vamos tentar então a chave aqui! Matheus! Tem a chave pra... Tem a chave pra... É só pra fazer teste! Vamos testar agora a chave! Vai funcionar! A chave de chocar, né? Vem cá, por favor, todo mundo! 3... 2... 1... Não! 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 Saiu mesmo, Matheus! Mano, você não tirou a chave! Não era pra ir, não! Só tem que ir a chave do carro, velho! Que tem que ir a chaveira! Nunca, mano! E agora? Meu Deus! Meu Deus! Que que aconteceu? A gente fez a chave do meu pai voar! Eu achei que ela não ia voar! A reserva é a camionete! Essa não tem chave reserva dela, né? André, a chave do papai voou! É bom que vai ficar legal pro vídeo! É legal demais! O quê? Vai ficar legal eu ir pro pneu dentro do seu carro! Não é ovo, né? Não, não vai não! No meu carro não! Tem um cruz ali! Não, mano! Porque eu não sabia que ia voar, não! Que que aquilo foi embora, né? É a chave! É a chave! Será que a gente consegue pegar? É a chave do carro, né? É! 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 É a chave, pai! Cadê o controle? Nossa, velho! Matou sua eleição! Ele não tirou, não! A gente pensou de última hora! Mas eu não sabia que ia voar, não! A gente tava mó fazendo a thumb nele com a chave do carro dele mesmo! E ele mó dando ideia! Não, vamo soltar de verdade! Eu falei, não, pai! Essa chave não voa, não! Essa chave não voa, não! Essa chave, ela virou! Que isso, meu irmão? Segura isso aqui, Gabriel, por favor! Pega os gazelhos aí! Vamo fazer o André voar! Você vai voar! Você vai voar! Vamo amarrar no André pra ver se voa? Esse caso aí é resistente! Esse aí sobe pessoa! Pai, como é que foi? O que que passou da sua cabeça? Para com isso, velho! Tô tentando gravar um vídeo divertido aqui! Deixa lá que eu vou fazer o André voar! Bater 300 mil likes e eu faço o André voar! Ele quer amar o balão dele! Vai voar! Vai voar! Vai voar! Vai voar! Era o último gastinho! Essa foi a trollagem mais de última hora que a gente fez! A gente tava fazendo a thumb com a chave mesmo dele! Mas só que a chave dele não voou, porque é pesada! Aí na hora que a gente foi fazer o vídeo e falou, pai, você viu que não voa, né, pai? Então vamos soltar ela aqui! Aí eu fui rapidão, já troquei! Mais uma trollagem feita com sucesso! Eu falei, o controle, ele tirou o controle pra ela ficar mais leve! Eu falei, eu perdi o controle! Mas por que que você entrou em desespero? Ele perdeu o controle de cortar um... Ele sabia o que que ele fazia! Você não sabe andar disso, velho! Você ia andar muito bem, ó! Bateu na câmera ainda! I'm sorry! I'm sorry! Deixa o like no vídeo! Porque essa foi a trollagem de última... A ideia do vídeo nem era trollar! A gente conversando, chegamos à conclusão de trollar meu pai! E trollamos ele! Tudo de bom, deixa o like aí! É isso aí! Eu vejo vocês no próximo vídeo! Falou! E tchau! Oh, oh! É isso aí! R 갈al! Deixa o meu pai finaliza daí! Ó, o pai finaliza daí! BF Música Música